Paris, capital da moda, hospeda mais uma vez os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, dessa vez, serão de luxo. Quer saber por que essa vai ser a Olimpíada do Luxo? Eu volto para vocês. Vamos descomplicar? Paris, capital da moda. Os Jogos Olímpicos, mais uma vez, há 100 anos atrás, era Paris, 1924, Olimpíadas. Dessa vez, 2024, Olimpíadas em Paris promete trazer em 360 graus tudo o que essa capital francesa pode nos oferecer. Arte, arquitetura, gastronomia, o luxo. Não é por menos que quem é o patrocinador premium dessa Olimpíada? O grupo LVMH. Isso mesmo. O grupo LVMH traz todas as suas mesões de luxo e de exceção, todo o salvo a fé que eles têm para as Olimpíadas. Eles se inspiraram na ideia de Pierre de Coubertin, que foi o pai dos Jogos Olímpicos modernos. Pierre de Coubertin inseriu pintura, escultura e arquitetura com disciplinas criativas que receberam medalhas nos Jogos Olímpicos de 1912 até 1948. Essas categorias foram excluídas em 1954. Mas é essa combinação que essa Olimpíada traz. Como assim, Tete? Desse jeito, unindo o conhecimento da tradição com a inovação. Essa vai ser a capacidade de trazer a novidade para essa Olimpíada. Paris é referência de alta costura. E como é que a alta costura vai entrar nessa Olimpíada? Por veio da Dior. Sim! Daphne Burki, que é uma profissional renomada, que trabalhou com John Galliano na Dior por muitos anos, Ela foi contratada para ser a diretora de styling e figurino das quatro maiores cerimônias das Olimpíadas e Paralimpíadas, abertura e encerramento. Para fazer esse espetáculo, ela envolveu talentos novos e também uma equipe, uma equipe de 500 artesãos. 500 artesãos que estão produzidos, ou que já produziram, já devem estar nos finalmente, 3 mil looks. Ou seja, não estou falando de 3 mil peças, são 3 mil looks que a Daphne diz ter cada um uma história em si mesma. Da história da moda, ela trouxe a modelagem do movimento, do esporte, ela trouxe o modelo. E da atualidade, ela trouxe os tecidos tecnológicos. Então, é uma combinação para reconhecer essa capacidade excepcional da criatividade francesa. Vamos à primeira marca. Berluti. Já ouviu falar dessa marca? Uma marca de luxo, de nicho. O que é isso? É aquele quiet luxury. Comparada a Hermès. A Berluti foi fundada em 1895. Uma marca de sapatos, originalmente de acessórios, que mais tarde passou a ter, a trabalhar com alfaiataria masculina. É uma marca do grupo LVMH. O grupo LVMH incorporou essa marca em 1993. E aí, então, sempre trabalhando com essa parte de artesanal, 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 como é que fala esse português? Voltando, gente. Com essa parte de valorização do trabalho artesanal, porque tudo é feito à mão. Um sapato, por exemplo, eu coloquei aqui porque eu achei muito sensacional. Um sapato Berluti. Leva em torno de 50 horas para ser feito. Ele passa por 250 etapas. E a confecção de um sapato, um sapato sob medida, prevê três encontros com o mestre sapateiro. Só por aí vocês veem que a Berluti é realmente uma marca que tem todos esses requisitos de uma alta costura masculina. E é a Berluti que fez o uniforme da equipe francesa Team France que a gente vê na abertura das Olimpíadas. Tanto os homens quanto as mulheres, atletas, eles vestirão ternos azul marinho. Feitos pela Berluti. Outra maison conhecida pelo seu savoir-faire é, surpreendentemente, você vai achar, Tete, mas isso é moda. Eu estou falando da Manufatura Nacional de Gobelan. Sim, Gobelan, tapete. Isso é moda? Gente, que casa não tem um tapete e não troca um tapete? É moda, sim. Não é moda vestuário, mas é moda. Uma moda que nasceu com Luís XIV. Aliás, Luís XIV é conhecido por transformar a França em referência, em essência de luxo. E foi essa Manufatura Nacional de Gobelan que procurou uma... Olha, o nome dela é difícil. Uma artista gráfica franco-iraniana Marjane Satrapi. Ela também é conhecida por fazer desenho em quadrinhos. Ela desenhou e seu desenho... Ela fez desenhos de atletas femininos e masculinos e seus desenhos se tornaram tapetes gigantescos de nove metros por três metros que decorarão a Praça da Concórdia, Place de la Concorde, em Paris. Simbolizando o quê? Simbolizando ser esta a primeira Olimpíada que tem um número igual de atletas femininos e masculinos. Olha que sacação, gente. Isso é você saber fazer marketing, não é não? Muito importante. Lembrando, mais uma vez, que eu estou olhando aqui, eu não tinha dado o número. Essa Manufacture Nationale de Gobelan nasceu em 1662. Como trazer algo para a atualidade, moda, história da moda e história da moda do presente. Terceira marca, Xomé. A Xomé é uma joalheria do grupo LVMH que tem uma longa história que, se você quiser, eu posso contar um pouquinho mais porque eu só vou te dizer que essa é a primeira vez que uma joalheria produz medalhas para uma Olimpíada. Quer saber mais? Deixe aqui no comentário medalha e eu vou fazer um vídeo só sobre essa joalheria, Xomé, e as medalhas das Olimpíadas que são verdadeiramente especiais. A Xomé traz três medalhas, lógico, ouro, prata e bronze, que são testemunhas da vitória. E testemunhas da vitória em Paris, Cidade Luz. O que a luz faz? Ela se expande em raios. Essa medalha traz os raios da Cidade Luz. Quarta marca, Louis Vuitton. Claro, LVMH, Louis Vuitton tinha de estar presente. Você já conhece essa marca? Eu tenho certeza. Uma marca de malas e baús que nasce ainda no século XIX. A Louis Vuitton é responsável pela fabricação das caixas, dos pequenos baús e das bandejas. As caixas que abrigarão a tocha olímpica e a tocha paraolímpica. E também a Louis Vuitton vai trazer a bandeja, é responsável por elaborar a bandeja onde serão levadas as medalhas e as caixas onde serão transportadas as medalhas. Como assim, TT? desse jeito. Uma bandeja com canvas Damier. Canvas Damier é aquele em forma, aquele dos quadradinhos, aquele em forma de dama, Damier, jogo de damas, que foi criado pelo filho de Louis Vuitton, o Jorge Vuitton, e foi aplicado nos produtos da marca pela primeira vez em 1889. passada, não tá? Olha que luxo e elegância. Somado a isso, a tocha olímpica também é um produto de design elaborado pelo designer francês Mathieu Leraner, que assina a criação da tocha e do caldeirão olímpicos. Feitos em aço reciclado, ele buscou uma linha como uma chama, uma linha pura e que transmitisse o movimento. Gente, puro luxo. Seguindo, Omega, a marca de relógios, a relogiaria francesa, ou francesa, não, suíça, Omega, não faz parte do grupo LVMH. Por quê? Porque a Omega foi a primeira relogiaria a conseguir cronometrar o minuto e desde então se tornou a relogiaria oficial em cronometragem esportiva. Então, ela estará presente como uma relogiaria de renome reconhecida pelo produto de luxo. Hoje, ela faz parte do grupo SWOT. Tudo nessa Olimpíada é luxo e tudo é história ligada à sua boa-fé francês. Os posters, os afiches, como se diz em francês, são conhecidos na França também como uma arte. Tivemos já muitos pintores como Toulouse-Lautrec que ficou famoso nessa arte. Então, foi contratado o ilustrador Hugo Gattoni no ilustrador francês para criar o pôster dessa Olimpíada. Tem edições limitadas que estão sendo vendidas a 119 euros. Um pôster muito colorido que levou duas mil horas. O desenho levou duas mil horas para ser concluído porque ele é cheio de detalhes e ele pinta uma Paris, ele ilustra uma Paris com todos seus monumentos principais e vários pequenos personagens atletas no pôster. Realmente uma referência e para quem coleciona um objeto de valor inestimável. Tá gostando? Gente, já deixa seu like, me ajuda a crescer esse canal que é muito importante para que continuemos aqui contando história da moda. E por último, a marca esportiva por excelência francesa. A marca francesa por excelência a marca esportiva francesa que traz o símbolo da França, o galo. Estou falando de Lecoq Sportif. Lecoq Sportif é uma etiqueta de sportswear que fez o uniforme do Team France que surpreendentemente convidou um novo talento da moda, Stéphane Aschepul, que é um jovem talento que tem uma jovem marca de sportswear que se chama Pigalho. Então, quando a gente fala de tradição e inovação, é essa combinação, tradição, inovação e arte que essas Olimpíadas estão aí mostrando para a gente, que elas trazem para a gente. Como combinar todo o conhecimento? Como fazer com que o que a gente tem de história perpetue ainda hoje? Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Olimpíadas olimpíadas Obrigado.